E aí galera, tamo aqui no Serana Resort, olha que lugar sensacional, lá das montanhas, uma piscina maravilhosa. Pena que tá muito frio aqui, mas olha que lugar espetacular. Nós vamos agora entrar naquele restaurante ali, que é um restaurante executado pelo pessoal da Bumble Build e projetado também, lugar maravilhoso. Vai, me segue aí, vem comigo aí que a gente vai ver o que tem lá dentro. Repara só o lugar, vamos lá. Olha isso galera, meu Deus do céu, que lugar é esse? Estrutura maravilhosa executada com feixes de bambu, dendrocalamos estritos com amarras e pinos de bambu mesmo, sem parafuso. Maravilhosa, estrutura sensacional. O interessante desse sistema construtivo galera, é que você consegue fazer vigas quadradas com as seções de bambu. Você faz ela retangular, da forma que você quiser, circular também. Eles usam muito a seção retangular aqui. Ou seja, um material totalmente sustentável, muito barato aqui para eles, muito barato mesmo. E que eles conseguem utilizar esse sistema construtivo em locais como esse, resorts. Esse aqui é o restaurante do resort. Você pode observar aqui, lugar de alto luxo mesmo, que a diária aqui para você passar uma noite aqui é acima de 800 reais nessa faixa aí. Essa estrutura é composta de 36 tesouras. Vamos tentar mostrar um detalhe aqui dessa tesoura. As principais nascem aqui no chão e vão subindo e vão formando uma tesoura bem interessante. Vou tentar pegá-la aqui para vocês poderem vê-la bem direitinho. Está vendo? Ela faz uma barriga ali e depois ela se encontra novamente e tem umas travessas no meio. É uma tesoura muito bonita e com certeza muito bem bolada aí pelos utilizadores desse projeto. Vamos lá. E aí A gente pode observar aqui nessa construção que a cobertura é uma palha muito rígida. Uma palha que a gente não tem no Brasil que mais se assemelharia seria a piaçava que poderia usar nesse mesmo sistema. É uma palha muito resistente e que dá um aspecto maravilhoso. O apelo estético desse tipo de estrutura é o que mais impressiona realmente. É conseguir fazer com que bambus finos, que inicialmente trabalhavam independentemente de decoração, utilizaram umas estruturas tão gigantes e tão maravilhosas como essa. Música Beleza? Grande abraço. Compartilha esse vídeo, curte aí. Vamos fortalecer o canal, vou trazer para vocês sempre construções sensacionais, construções maravilhosas e diferentes e principalmente sustentáveis. Beleza? Grande abraço e até a próxima!